Série Técnica Bem-vindo ao Paracatu Rural. Segundo dados divulgados no dia 7 de março pela Secretaria de Comércio Exterior, SESECS, o saldo da balança comercial de lácteos foi de menos 20 milhões de litros em equivalente leite no mês de fevereiro, um aumento de 31 milhões, ou aproximadamente 60%, em comparação ao mês anterior. Ao se comparar ao mesmo período do ano passado, fevereiro de 2021, o saldo foi ainda menos negativo, sendo que o valor em equivalente leite nesse período foi de menos 102 milhões de litros, representando um aumento de aproximadamente 80%. Esse resultado é o menos negativo desde 2014 para o mês, quando teve um saldo de menos 6 milhões de litros, e representa o quarto mês consecutivo de aumento. No mês de fevereiro, as exportações tiveram um aumento de aproximadamente 48% em relação ao mês de janeiro, com um acréscimo de 7 milhões de litros no volume exportado. Ao se comparar com 2021, as exportações também foram maiores neste ano, com um aumento de 14,8 milhões de litros, representando um acréscimo de aproximadamente 214% no valor exportado. Ou seja, no mês de fevereiro, as exportações tiveram um aumento de aproximadamente 48% em relação ao mês de janeiro, com um acréscimo de 7 milhões de litros no volume exportado. Ao se comparar com 2021, as exportações também foram maiores este ano, com um aumento de 14,8 milhões de litros, representando um acréscimo de aproximadamente 214% no volume exportado. Ou seja, no mês de fevereiro deste ano, foi exportado um pouco mais que o triplo do volume, comparando-se com o mesmo mês do ano 2021. E por falar em pecuária leiteira, nós vamos encerrar a série sobre sustentabilidade de se produzir leite a pasto, vantagens e limitações do sistema. Foi promovido pela Milk Point. Durante a prosa, o Roger Douglas, sócio-diretor da agropecuária Sete Copas em Jaborandi, Bahia, e Daniel Barreta, zootecnista e mestre em zootecnia, falaram para as entrevistadoras Maísa Serpa e Stephanie Gonçalves sobre a sanidade no ambiente a pasto. Temos algumas coisas a falar da sanidade de uma forma mais geral, pegando a tristeza cá, mas do sistema de pastejo em si, que o animal está mais natural, o nosso genético, falou em bem-estar, o animal está em um pasto. Mas, de uma forma objetivamente, nossos animais são mais saudáveis. Nosso índice de mortalidade aqui está de 3% a 4%, com um espetáculo por ser etado. Na Nao Zelândia, é 1 a 2%. O benchmark para o outro tipo de pro-hosting em freestyle é de 6% a 8%. Os animais morrem menos, o trem é mais fácil. A longevidade do animal dentro do sistema, a taxa de reposição necessária também é. É mais longeva e menos reposição, que para a gente também. Mas os animais vivem mais natural, menos forçados e vivem mais tempo. Então, tem que ser o forro de compra. O mastite, fora do... E que, se a gente for trabalhar muito bem com o corredor, a mani-jordem. A gente tem uma dificuldade com o strepagaláctia, que é uma coisa não emergente do sistema. Mas, tirando isso, o resto dos indústrias... Ambiental, vamos falar do sistema, e o número de... É muito baixo. Então, a quantidade de intervenção e manejo disso também é... Uma vez bem feito, não é certo. Em muitos lugares, é muito difícil. Se tiver 70% de argila, está tentando manejar o apetar e está no morro. Mas, no lugar certo do pasto, feito do jeito certo, pode ser tão bom ou melhor em questão de descartar. Sim. Estou fazendo uma parte que tem, enquanto o Roger falou, por exemplo, de número de lactação, descarte voluntário ou descarte involuntário. Quando você não precisa descartar vaca por mortalidade ou por problema de casco, você aumenta a longevidade nela do rebanho. Então, você tira, usa ela para a produção de leite por um período maior, ou aquele custo que você tem até os 24 meses. Então, de bezerra, de novilha, de emprenhar até o primeiro parto e ela, de fato, começar a produzir para se pagar, você acaba diluindo ele em um tempo maior. E só para terminar também, numa questão além dessa... que é a parte de sanidade, mas, então, entrando até na parte de sustentabilidade, né? Leite produzido por animais manejados essencialmente a pasto, comparado com animais indoor, que em muitos trabalhos eles tratam como isso, animais percebendo praticamente silagem de milho e concentrado, alguns índices, alguns ácidos graxos que são benéficos para a saúde humana são melhores também, né? Então, ácido linolêmico, por exemplo, encontrado em folha de forragem verde. Então, é um outro benefício, que, como o Roger falou, não é ainda pago, atribuído a um valor a esse tipo de sistema, a índice paga-se muito por volume, mas é um outro benefício que vem junto com o sistema a pasto, aí sim, num nicho de uma melhor qualidade, um leite saudável, ou mais saudável ainda, né? Do ponto de vista de consumo humano. Sim, com certeza. E ainda não tem essa bonificação nos laticínios, mas também abre uma porta até para a verticalização, para o próprio produtor fazer o marketing dele, né? E como a gente já vê acontecendo também, e a gente vê os consumidores interessados também nesse lado, no leite de vacas, né? Que ficam a pasto. Então, tem toda uma questão por trás, aí, de prós e contras, que eu acho que a gente trouxe muito bem aqui no podcast. Pensando em sanidade mesmo, quando é um sistema bem manejado, como vocês falaram aí, que você tem o... Você está olhando para os animais sempre e observando a tendência que num sistema em que não seja tão intensificado a transmissão de doenças seja menor, né? A gente vê isso não só em animais, em humanos também. Então, o que a gente está vivendo na pandemia agora, medida de evitar a transmissão de doença, isso é isolamento, digamos assim, né? Então, os animais, quando eles tendem a ficar menos juntos, lógico, a transmissão de doenças é menor também, né? Então, lógico, isso que vai depender da observação dos animais, esse contato frequente sempre. Então, acho que é bem legal trazer esse ponto aí. E isso que você falou é muito pertinente, Daniel, de, às vezes, confinar o animal não é o fato de confinar, mas o que vem junto com o confinamento. Mas é isso, acho que respondeu aí, né, Stephanie, sua questão da sanidade. Acho que ficou bem bacana para o pessoal se atentar aí a diversos pontos sobre a produção de leite a pasta. a gente vê falando menos, né, tendo menos, até menos estudos sobre, acho que a gente trouxe aqui pontos muito relevantes, né? E aquela, e o que vocês já trouxeram também, não é porque a pasta é um sistema intensivo, ou seja, um sistema muito bem manejado, a pasta, e que traz um retorno aí com diversos benefícios em várias áreas. Então, mais uma vez, muito obrigado aos dois pela presença e pela disponibilidade de estar aqui. Acho que foi uma troca muito bacana, né? E a gente encerra aí com chave de ouro, então, nossa série de podcast sobre alimentação, nutrição. Os próximos agora vão vir com outra temática, mas um dia a gente volta de novo na alimentação e na nutrição, porque é impossível esgotar o tema, né? Mas, muito obrigado aí, mais uma vez, a vocês. Obrigada, Stephanie, pela presença de sempre aí. Obrigada, Marisa. Então, só agradecer. Agradecer o Daniel e o Roger aqui pelas informações, por participar. Agradecer também todos os outros que participaram, quem está aí acompanhando a série, quem está começando a ver agora. Ouçam os outros que têm conteúdo muito importante, muito bacana, relevante, e agradecer aí a oportunidade de estar participando com vocês. Boa noite, boa tarde, bom dia, obrigado pelo convite, Gurias, foi um prazer estar com vocês e compartilhando aqui com o Roger algumas informações. Também obrigado, gente, pelo convite, obrigado para quem chega até o final do podcast aí, por dedicar esse tempo e espero que contribuímos com alguma coisa. Valeu. Beleza. Obrigada, gente. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone desse, é o 38, é o 9, 9181 0123, bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é, só? He, 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 Agora vamos aos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Para o YouTube, Irene Raimunda, Egídio da Mata, também tem o professor Edson Boni, Fábio Santos, Francisco Poeta, Antônio Teixeira, Gleice Rieg, Márcia Cadete, também tem o Pedro Borges de Diamante do Oeste no Paraná, Alessandro Assis e Francisca Rodrigues. Pelo Instagram, Catiusca Barbosa, Arthur Castro, Gustavo Mendes, Dani Andrade, Dr. Vander Bruno Borges, Anderson Gomes dos Santos, José Roberto Pintom, João Miguel França, Ricardo Couri, tem também o Roberto Show Acosta e o Matheus Botelho. O Facebook, nós temos ali os seguidores Valtino Lira, tem também Fabiano Rigatti, Jefferson de Souza e Gilberto Frigo. E para o nosso ouvinte José Cláudio da Fazenda Açafrão aqui em Paracatu. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui, muito obrigado a você pela sua atenção, para minha querida esposa Paula, um beijo, te amo Paula, você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe, tchau, tchau. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias, informação e o mais importante sua participação. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural